Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns Fernando, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele. Quem está te dando esse presente, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pro meu amigo Roberto! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Fernando, antes que começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Mas eu queria convidar vocês pra ficar pertinho, quem não estiver filmando, Isso, eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Fernando, se tem uma coisa que eu odeio fazer, é parar o meu carro na porta da casa de alguém, no comércio de alguém, fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. É simples assim. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém gasta o seu tempo, o seu dinheiro, com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra esse homem a mesma coisa. Relaxa. Você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. Aonde eu quero chegar? Você tá recebendo do Roberto o maior presente que ele poderia te dar. E não é a loucura de amor. O maior presente que esse cara tá te dando, meu amigo, chama-se tempo. O tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente, pra fazer essa surpresa, pra escolher as canções pra você, pra falar sobre você. Você não tem ideia do carinho, do amor e da dedicação que esse homem teve pra te dar esse presente. Por isso, uma coisa você pode ter certeza. É muito interessante que quando eu chego com um carro, as pessoas olham e já pensam assim, meu Deus, eu vou matar esse cara. Não é assim que as pessoas dizem, mas eu vou te falar uma coisa, meu amigo. E guarda isso pra sua vida. Existem presentes que têm preço e existem presentes que têm valor. Não é? Presente que têm preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. Não é? E é maravilhoso receber. Presente que têm valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, por exemplo, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar isso pra você. E eu posso falar isso pra você com muita propriedade, porque eu perdi a minha há 70 dias. Então eu sei a falta que faz. E o valor de um abraço. Por isso que eu valorizo muito aquilo que eu faço, aquilo que eu amo fazer. Porque a minha missão aqui não é chegar aqui com um carro decorado, soltando fogos e entregando presente. Isso, qualquer um faz. A minha missão é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que esse homem tem por você, e entregar pra você, e de alguma forma transformar isso em algo visual. A missão é muito difícil, porque é muito amor. Mas eu prometo, Fernando, que eu vou tentar. Porque eu acho que você, meu amigo, tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade. Porque uma coisa é fato, Fernando. Fernando, esse tipo de homenagem quem tem colega não recebe, só quem tem amigo. Esse tipo de homenagem, quem tem parente não recebe, só quem tem família. Esse tipo de homenagem, quem tem um parceiro, talvez receba. Mas quem tem um amor, tem o privilégio de receber. E você tem o privilégio de compartilhar a tua vida, a tua história, com um ser humano que vale a pena. Uma pessoa que sabe o homem que você é e o valor que você tem. Parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor da sua homenagem. E pode bater palmas que ele merece, merece mesmo. Eu só queria convidar vocês para ficar mais juntinho, porque como eu estou filmando, eu queria filmar todos vocês. Pode juntar mais aqui, pessoal. Isso. Se o Fernando desmaiar, eu não caio no chão. Receba essa mensagem com muito carinho, Fernando, porque tudo isso é para você. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou a terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Até os cachorrinhos estão te dando parabéns lá, né? Eu acho que você não tem noção do amor que o Roberto tem por você. E uma coisa que eu achei muito legal da parte dele foi não querer brilhar, mas a todo momento compartilhar esse presente com toda essa galera que está aqui e mais algumas que não estão. Eu sou grandemente realizando todos os seus sonhos. Muita saúde, felicidade, prosperidade. Você merece tudo de melhor nessa vida, viu? Sabe que sempre pode contar comigo. Te amo muito. Eu te amo, meu filho. Parabéns para você. Tem mais. Passando para desejar um feliz aniversário para essa pessoa que eu amo muito, que eu respeito muito, né? E tenho muito carinho por ele. E quero dizer para você, Fernando, que você é uma pessoa muito especial. que você mora dentro do nosso coração, né? Que entrou, que você faz parte da nossa família. E que Deus abençoe a sua vida. Deus multiplique seus anos de vida na face da Terra. Que Deus te dê força, paciência, fé e sabedoria bastante para seguir mais essa jornada. Que Deus te fortaleça a cada dia. Passando também, desejando para você um feliz aniversário. Sempre debaixo da graça e da glória do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Tá bom? E quero deixar essa palavra para você. Ebenese. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço e um feliz aniversário. Tem mais. Oi, Fê. E aí, diz Angela. Passando para te desejar um feliz aniversário. Que Deus proteja seus passos e seus caminhos. Beijo. Tem mais. Parabéns para você. Oi, Fernando. Parabéns. Aqui é a Eliana. Que deseja tudo de bom. Oi, Fê. Felicidades. Um beijão. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. Parabéns. Um bom dia para você. Beijo. Beijo. Tem mais. Oi, Fê. Tio. Tio. Fernanda. Fernanda. Patrinha. Fernanda, que Deus abençoe a sua vida. Beijo. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, né? Nós te conhecemos e te amamos. E desejamos você um feliz aniversário, tá? Eu e toda a família aqui. Muitos anos de vida. Parabéns, meu. Parabéns, meu cunhada. Oi, Fê. É a Sandra. Parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe. Te dê bastante saúde. Se você tiver um desejo para ser realizado, que se realize em nome de Jesus. Mas, em primeiro lugar, te dê muita saúde. Porque sem saúde a gente não é nada. Meu amigo, te amo, viu? Parabéns, viu? Deus abençoe. Tem mais. Oi, Fernanda. Tudo bom? Eu quero parabenizar pelo seu aniversário. E desejar para você tudo de bom. Que Deus te abençoe cada vez mais. E eu queria deixar uma pequena palavra em Salmo 17, 8. Protege-me como menina de teus olhos. E esconde-me a sombra das tuas asas. É o que eu desejo para você. Que Deus continue te abençoe cada vez mais. Feliz aniversário. Amém. E mais? Parabéns, Fê. Parabéns, Fê. Prima Rita aqui, passando para te desejar muitas felicidades, muitas bênçãos. E nesse novo ciclo que se inicia, você tenha muitas vitórias, tá? 9 e 1, beijão, fica com Deus. E que Deus permaneça que você continue assim, essa pessoa maravilhosa. Felicidades mil. Beijinho, beijinho. Pode bater palmas se ele merece. Oi Fernando, boa tarde. Passando aqui para te parabenizar. Parabenizar que esse novo ano tenha cheio de realizações e sucesso. Que você é um ser humano incrível, maravilhoso. Que aonde você passa, você deixa um pouquinho da sua luz. Viu? Um beijo do pessoal aqui do Itabuão da Serra. Comemore muito o seu amigo, que você é um ser humano muito amado. Beijos, meu e de toda a minha família. Um beijo. Legal, né? Eu acho que, por isso que eu falo que o maior presente que você está recebendo do Roberto em nome dessa galera, chama-se Tempo. Imagina ele tendo que criar um grupo para pegar os depoimentos. E a gente tem um limite de depoimento, Roberto. Nelson, mais um, mais um, Roberto. E eu sempre falo que é isso que a gente procura fazer. Realmente ver essa entrega. Roberto, chega mais aqui, meu amigo. Vem cá do meu ladinho aqui, vem cá. Confia em mim. Vem devagarinho. Passa aqui, ó. Vira de frente lá para o Fernando. A gente não combinou nada, né? Não foi? Então segura o microfone. Quietinho. Relaxa. Respira. Fala o que vem do coração do seu amor. Mas peraí, eu vou te ajudar. Palmas para o Roberto. Eu vou melhorar. Palmas para o Roberto! Mano. Você é mais que especial para mim. Eu te amo muito. E você sabe o quanto que a gente lutou para chegar até onde a gente chegou. Eu fiz tudo isso. Isso aqui, para você, você merece muito mais que isso. Se eu pudesse, eu faria muito mais. Mas... Eu sou muito louco por você. Eu te amo muito. Parabéns. Feliz aniversário. Boa, garoto! Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que lindo. Eu queria que vocês crescem mais juntinho, pessoal. Junta bem. Eu deixo o microfone aberto. Se alguém quiser vir aqui, desejar um feliz aniversário para o Fernando. Pelo menos mais uma pessoa. Pelo menos uma. Quem vem? Isso. Vem cá, amiga. Acosta aqui do meu ladinho. Como é que você chama? Palmas para a Andréia! Vem. O que que eu posso falar? Você é um presente de Deus na minha vida e nas nossas vidas. Quantas vezes eu estava ali, caída, sem forças, e você estava para me ajudar. Você é um ser humano incrível. O Fabinho, ele te chama de anjo. Porque ele sabe tudo o que você fez. O coração que você tem. Então, se tem alguém que eu desejo toda a felicidade do mundo, eu vou até o fim do mundo com toda essa galera atrás. Por você. Aqui, feliz aniversário. Te amo muito, 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 muito. E que as bênçãos do Senhor sempre estejam sobre a sua vida. Eu oro por você sempre. Sempre. E eu desejo tudo, tudo, tudo de bênçãos da sua vida. Em nome de Jesus. Você é um anjo. Te amo. Parabéns. Parabéns. Que lindo. Vai lá e dá um abraço nele. Pode bater palmas aí, pessoal. Que lindo. O valor de um amigo não tem preço, né? Isso é maravilhoso. Muito bom. Fernandinho. Chega mais aqui, meu amigo. Vem cá. Passa aqui do meu ladinho. Parabéns, viu? Pessoal, vamos pro Fernando! Relaxa. Bora contigo. O que eu falo? O que você quiser. Gordo, vou falar pra você o que eu falei há nove anos atrás. Não sei se você se lembra. Lá naquele bichet. Te amo. Hoje, amanhã e eternamente. É aquilo que você falou. Só eu e eu sabemos o que a gente passou pra chegar até aqui. Mas nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Te amo. Muito, 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 muito. Você é o grande amor da minha vida. Obrigada. Lindo. Falar certinho. Falar certinho do Roberto. Pode bater palmas aí, pessoal. Que lindo. Queria que vocês cassem mais juntinho. Junta mais aí, pessoal. Todo mundo bem juntinho. Eu acho tão legal. Eu acho que uma das coisas mais legais do meu trabalho, Fernando e Roberto, é ter o privilégio de aprender muito sobre o amor com os nossos clientes. E eu tenho o privilégio de aprender com os erros e com os acertos dos nossos clientes. A gente faz muita loucura de reconciliação também. Mas quando a gente faz um trabalho falando sobre o amor, sobre amar, sem preconceito, isso é algo maravilhoso. E eu acho que você tem muita sorte em compartilhar a sua vida com alguém que vale a pena. Ter amigos. Não é amigo só de rede social, não. É amigo presente. Amigo presença. E isso realmente é maravilhoso. E quando eu falo de presente, de preço e valor, é a mais pura verdade. Porque tem tanta mulher, por exemplo, que se relaciona com os caras tão Zé Ruela, que a mulher às vezes chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? O Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. Ou então casa. Casa. A mulher faz aniversário. O marido vai lá e compra uma máquina de lavar. Troca o fogão. Compre o micro-ondas. E ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou, amor, é para você. Isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. Dizer eu te amo é um privilégio. E ouvir eu te amo é mais ainda. E eu acho que vocês dois se merecem tanto, que eu acho que vocês merecem uma canção. E eu faço um convite. um por um de vocês, dando um beijo e um abraço para o Fernando. E eu acho que vocês merecem uma canção mesmo. Bora cumprimentar o Fernandinho aí, pessoal. Chegou o dia especial Teu sorriso é tudo pra mim Fernando, meu bem amado Vem te declarar assim. A fila rua e barbosa Teu nome está no ar Carro de som na porta Pra ver teu rosto brilhar Parabéns pra você Hoje é só felicidade Roberto te ama tanto É culpa a eternidade Pode bater palmas Pode bater palmas que nosso homenageado merece Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho Junta bem O máximo que vocês puderem Você sabe, Fernando, que às vezes o pessoal fala assim Pô, esse locutor é chato pra caramba Toda hora fica pedindo pra gente ficar juntinho Mas eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Não me fofoqueira Eu vou te falar Somando as minhas redes sociais Dá mais de um milhão de seguidores Sabe aquela plaquinha de cem mil? Eu já tenho Tenho até mais cem mil Pessoal Estamos ao vivo Por isso que eu pedi pra vocês aí, galera Ficar todo mundo bem juntinho E eu não sei se vocês já ouviram Mas quem souber Quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Parabéns pra você Eu quero ouvir Parabéns pra você Parabéns pra você E pro Fernando Dora Então como é que é? É pique! É hora! Todo mundo dando um beijo e um abraço A nossa homenagem É hora aí, pessoal! Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No cauteão Me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi teu Eu quero ouvir o meu amor Eu quero a nossa fã de primeira amiga Quero do início até o fim Fico sólida, fico a te olhar Vou te falar Pode bater palmas que o nosso homenageado merece! Parabéns por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Família, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família do Fernando! Um abraço que me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Não, gente! Olha, galera! E é isso aí, pessoal! Faz uma loucura de amor Aqui na Zona Leste de São Paulo Pra celebrar o amor Feliz Quem tem a sorte E o privilégio De compartilhar a sua vida E a sua história Com alguém que vale a pena O Fernando e o Roberto São provas vivas Que amar vale a pena Valeu! Fiquem com Deus E até o próximo vídeo!